O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Argentina, Maurício Macri. Nesta que é sua primeira viagem pela América Latina, iniciada em Buenos Aires, Netanyahu busca novos parceiros. Um dos acordos comerciais que devem ser abordados pelos chefes de Estado é o início dos voos diretos entre Buenos Aires e Tel Aviv. A Argentina conta com uma comunidade judaica de 300 mil pessoas, a segunda maior das Américas atrás apenas da dos Estados Unidos. A última vez que a companhia aérea israelense El Al voou para a Argentina foi em maio de 1960, quando o oficial nazista Adolf Eichmann foi capturado no país. Grupos de esquerda e organizações de direitos humanos protestaram contra Netanyahu por liderar o que consideram políticas belicistas e repressivas.